Eles estão nas esquinas, em frente aos estabelecimentos comerciais, espalhados em diversos pontos da cidade. No Brasil, são exatamente 958.093 aparelhos instalados. Mais de 100 mil deles estão em Minas Gerais. Só em Guaxupé, são 231 orelhões. O sistema desenvolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações mostra exatamente onde estão esses aparelhos. A maior parte dos orelhões está localizada na área central da cidade, mas existem alguns bairros que ficam longe do centro, que contam com apenas um telefone público. De acordo com o sistema da Anatel, este é o caso do bairro Aroeira, aqui em Guaxupé. No bairro, há apenas um orelhão instalado. É este que o senhor José Carlos está usando. Aqui só tem esse, né? No bairro Aroeira só tem esse orelhão, mas esse aqui está em pleno funcionamento. Enquanto no bairro Aroeira há apenas um telefone público, no centro da cidade existem 70 instalados. Mas, segundo o sistema Fique Ligado, da Anatel, no centro de Guaxupé, 10% dos orelhões estão em manutenção. Este que fica em frente à Igreja do Rosário, por exemplo, não está funcionando. Então, depende dos lugares. Na avenida é sempre fácil encontrar, mas agora em bairro, assim, sempre está quebrado. No total, existem 231 orelhões em Guaxupé. 31 deles estão em manutenção. Muitos são danificados por vândalos. O empenho da Oi, que é a empresa responsável pelos telefones, é para consertá-los. Este da Avenida Dona Floriana, que em abril do ano passado estava todo quebrado, agora está em funcionamento. Bom, já que mesmo com a popularização dos celulares, muitas pessoas ainda usam os orelhões. Sempre que eu preciso, eu uso. Eu ainda uso. Dependendo do número que você vai ligar, se você tem a setação com o celular, às vezes ele fica muito caro. É mais fácil você comprar um cartão e ligar, fica mais barato, fica mais em conta. E se você não tem o orelhão, não tem jeito de você fazer essa ligação. Na região, Guaxupé é uma das cidades com maior quantidade de orelhões. Cabo Verde possui 69 aparelhos. Guaranésia, 71. Juruáia, 32. Muzambinho, 82. Nova Resende, 44. São Pedro da União, 31. Monte Belo, 57. E em Guaxupé, são 231 aparelhos instalados. Desse total, seis deles são adaptados para cadeirantes. Um para deficientes auditivos e de fala. 202 funcionam 24 horas por dia. O restante fica dentro de escolas e estabelecimentos comerciais e funcionam algumas horas do dia. De acordo com o senhor José Carlos, é importante cuidar dos orelhões. É o que os moradores do bairro Aroeira fazem. Na porta do bairro, o Ney cuida direitinho, preserva. Se alguém vem danificar, ele chama atenção. A gente que está por perto procura ajudar também.